Fala aí galera, hoje nós vamos fazer a ativação do Rewards aqui de Conan Exiles. Vou mostrar pra vocês como fazer bem rapidinho, menos de, sei lá, 10 minutos vocês fazem. Eu vou cortar umas cutscenes aí e a gente vai ver como é que faz certinho. Então a gente vai começar assim, com cooperação, um jogador, novo jogo. Aperto o X pra jogar em modo de um jogador. Aí vamos aguardar carregar, eu vou deixar completinho com todas as ceninhas pra vocês verem como é bem rápido. Aí vocês podem escolher o homem ou a mulher, tanto faz. Aí coloca finalizar o personagem lá embaixo, aperto A. Aperto A pra confirmar novamente, e aí ela vai acordar. E vamos começar após a carregar. Eu tô jogando direto pelo meu PC, tá? Então não vai apitar aí a ativação, mas eu vou mostrar aqui, foi feita. É só seguir esse caminho agora de pedrinhas e vocês vão ter que coletar o que? Matinhos e ou pedrinhas, tanto faz. Vocês tem que coletar 60, 60 matinhos pra gente poder fazer os itens, os 20 itens necessários. Então tem mais matinhos aqui, você aperta o X pra coletar. Nessa área tem alguns, aqui ó, o menu do inventário, né? Ó, como pode ver, tem 3. Você precisa coletar 60 pra fazer o barbante. E aí fica certinho. Então aí a gente vai coletando. Só coletar o matinho, você pode parar e apertar o X até ele se desfazer. Que aí quer dizer que você coletou tudo, ó. Quando ele cair assim é porque tá tudo coletado. Aí fica mais rápido. É só ir acompanhando aí que vocês vão ver onde tem todos os matinhos bonitinhos pra pegar. Pode pegar pedra também, tá? Mas não faz muita diferença. E aí fica mais rápido. E aí fica mais rápido. E aí fica mais rápido. E aí vamos pegar nossos matinhos, já tá quase, não precisa se preocupar com o bicho que tava aí porque ele não vai voltar nem nada, mais um pouquinho aqui em cima, e acho que aí já vai dar, beleza. Aí agora é só vir aqui do lado, na direita, né, colocar no primeiro e aperta o Y, que ele já vai criar 20 intens de uma vez, sem precisar fazer nada. E aí já vai aparecer pra vocês a ativação do Rewards, se não aparecer vocês podem pôr o sapato também ali embaixo pra construir, que aí ele aparece também. Logo depois, aí vocês confiram pelo celular, ou pelo próprio menu do Xbox, aí vocês conseguem ver se foi ou não. E aí é só isso. Feito isso, acabou. Aí já podem encerrar, já podem voltar, aí já tem mais 250 pontos, se vocês não fizeram a ativação do dia, né, que são 3 pontos pra jogar um game do Game Pass. E aí é 253. E eu volto numa outra ativação, no outro vídeo randômico, estou jogando agora Power Rush Simulator. Tô na DLC do Bob Esponja, e tem vídeos aí pra você também no canal de outros, outras DLCs, outros rewards e outros games de 1000G, pra você dar aquela, aquela boostada no seu Game Score, beleza? Então valeu pessoal, até a próxima, até mais, valeu, falou e tchau! Tchau!